Ministro de Defesa, Pedro Clamar Fui, que apoia o Laptop Tolonulo da Escola Secundária Católica Colésio Maliana. Ministro de Defesa, Pedro Clamar Fui, que amudo com o Almirante Antônio Silva Ribeiro e a sexta-nã apoia o Laptop Tolonulo no livro da Escola Secundária Católica Colésio Infante de Sagres Maliana, onde facilita o desenvolvimento de estudantes e a digitalização. Você contribui para o desenvolvimento da Nação União. Olá, eu sou uma visita do Colégio Infante de Sagres. Eu sou uma escola e a ligação do fundador do Colégio de Neném, que é o Padre Assuriano Ida, e eu sou uma homenagem ao Padre Neném. A gente mantém, na fato, em contato com o Governo Regional e a Assembleia Regional Açores Neném, para eles com os contributos de contribuição de solidariedade rumo ao Colégio de Neném. A gente tem que estudar, é importante ter têvido para a Ita Tubele, para o apoio do Instituto de Neném e a Ita Estudantes de Sira. A Ita foi ensaio na Síria, a Ita Tubele retornar a educação na Neném e a Ita Estudantes de Sira, a Ita Tubele desenvolve a Síria-Nian e o mundo da Neném e a Ita Estudantes de Sira, é muito competitiva. E a Ita Atena que a educação é muito importante, a Ita foi ensaio na Síria, a Ita estuda jovem em Síria, para o Bele prepara a Síria, para o Bele a continuar, Nesta campanha de solidariedade, que foi sobretudo um gesto de responsabilidade social dos açorianos. Como sabem, este colégio foi fundado por um padre açoriano, Manuel Silveira Luiz, e esse facto contribuiu na sequência de uma visita para que a comunidade açoriana fosse despertada para esta campanha e tivesse contribuído com diversos tipos de material, mas sobretudo com uma coisa muito mais importante. É com o sentido de responsabilidade e com muito amor e solidariedade com o povo de Timor-Leste. O diretor-geral do Colégio Infante de Sagres Maliana, Norberto Soares, a seu agradecimento ao Ministro da Defesa, no Almirante António Silva Ribeiro, também ofereceu na laptop livro no ropa da Escola Colégio Maliana. A minha apreciação e agradecimento para todos os cooperações do Colégio Maliana. A minha apreciação e agradeceu a todos os cooperações do Colégio Maliana. A minha apreciação e agradeceu a todos os cooperações do Colégio Maliana. A minha apreciação e agradeceu a todos os cooperações do Colégio Maliana. A minha apreciação e agradeceu a todos os cooperações do Colégio Maliana. A minha apreciação e agradeceu a todos os cooperações do Colégio Maliana. A minha apreciação e agradeceu a todos os cooperações do Colégio Maliana. A minha apreciação e agradeceu a todos os cooperações do Colégio Maliana. A minha apreciação e agradeceu a todos os cooperações do Colégio Maliana.